E aí pessoal, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas. Vai deixando o like, se inscrevendo, todo dia vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora, 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 bora. Boa tardeanhada, nesse verso o meu passado, cup 1015 junto, vem lino, férdido olhando para o lado, sério mesmo que aqui o black faz a arte, tá no hip hop e ele faz parte. Cómo também cá vem martando toca, ao dia que o black mata o Pelanza do Strade, mas eu consigo, black é amigo, ele é incrível, eu te supero, podia ser NX Zero, mas essa é NX, porque zera é só o seu nível, véi. Rima que tem, sabe que eu faço esse freestyle como sempre Nunca que vai ser revanche de rima avalanche Que o Lino vai perder pra sempre Ei, pode até perder pra sempre Mas não tem problema, então calma que eu vou te matar Cê acha que é bom, cê acha que tem o dono Tá no seu edadom, então eu vou te gasopar Cê fala de sinuca, verso cê não retruca Por isso que na batalha eu vou te assassinar Olha só que foda, esse mano é moda Só bola 8 eu te mato, sou um baianinho de Mauá Parei, eu tô de pão, tá ligado, mano Tira pra causar tão cor aqui Hoje tá fudido, por isso que na batalha eu vou guimar pra porra Hoje você tá fudido, irmão Por isso que você não aparece Você nem mece, não faz os preços Olha só que foda, pelo ano do restart Eu tô solando nesse beat de tipo slash, pô Olha só que foda, hoje eu faço aqui Cê tá ligado, meu irmão, que hoje eu te passo no free Cê fala até de nisso em gelo Por isso, mano, agora na batalha eu te congelo Olha só que foda, por isso o meu mano hoje eu te mato Ele em X zero, ele pegou a época emo Só que quando eu bato nesse maluco Eu tô sofrendo de Alzheimer Park Sou por isso que eu não tremo quando eu faço Eu faço isso daqui, mano Por isso que agora, mano, eu faço show Cê sabe bem que eu adoro o olhinho do matom Por isso mesmo hoje eu já te dei, capitão Cê lembra da nossa batalha passada Por isso que agora, mano, eu faço show Não era cara, Messi, virou Ancaralino Cê viu hoje o que o Ancaralino se tornou Caralho Tá vendo como é que hoje eu já que tô na cima Essa daqui é eterna promessa Essa aqui é eterna tentativa Você tá vendo como é que eu te bato Então já pega a brisa Ele que tá em 2020 Ele que tá em 2030 Eu tô no jeito, pô Cê sabe bem que hoje nós já te matou Até porque você não consegue, irmão E tá ligado que cê casou, pô Eu não faço pro ar que você acabou Por isso que agora sua mente é burra Ele lembrou da batalha passada Como é que ele vai esquecer daquela surra E aí, mano, mano Cair no chão pra te dar chance Quando eu levantar uma, eu te mato Eu sei que você vai tá decorada Mas não vai ter uma revanche Essa é a final, então daí vem o putimato Feio pra caralho Mano, eu olho pra sua cara, eu fico bravo Eu não consigo entender por que que isso não faço Mano, eu dou um salve até no prazo O bagulho é forte de contato Sabe que eu tô junto com o magrão O cara que odeia o Pirajussara Sabe por que o Tumarupe dão cabelo de azul Pra galera, olha pra quem não olha pra sua cara Então como é que pode? Se liga, meu amigo Porque o que tá agora é zica O seu olhar parece até de medusa Mas por que tu filma pedra? Só quem olha no teu olho Assim não se pede e fica Cheio pra caralho, cê tá ligado Meu parceiro paga de jogador Mas você é noob Você é tão feio Que se ele corte seu esmove Que os esmovem é bonitinho Você é do Pullman Group Porra, você é chelo De lado Desgraçado, mano Você sabe, parece mesmo Um furico Eu olho pra sua cara E eu fico pensando Puta que pariu Como que Deus fez isso? E essa é a última rima pra mandar E eu vou te botar dentro do meu bolso O tubarão de azul parece um avatar Só que na versão esboço Eu vou quebrar vocês com rima Muitos argumentos A semelhança que eu tenho com o avatar É que a cultura hip hop Me mostra os quatro elementos Meu cabelo, ele quer que venha ser Tem gente cumpriada pra se aparecer Esse cabelo azul Já ganhou muito mais batalha que você Esse cara tá todo apreensado Todo acelerado Não, com todo respeito Provavelmente tá cheirado Como que ele quer ganhar de mim? Eu vou explicar o que você fez aqui no caminho Você tenta me dar voadora Igualzinho o futebol E você tenta me acertar Só que você caiu Essa é a parada Aí meu mano Você quer falar do outfit? Como se você chegasse aqui na batalha da Norte Olhando o seu da cara Esse é o Black Pitch Esse cara é maluco Mano, nessa batalha é o Tietuco Aí meu mano Você quer engastar quem? Você tem em mão cara de frentista de Pernambuco Pra acabar com os MCs Que rimam com negligência Eu tô feliz de estar na final Mesmo tendo experiência Pois me deram ponto final E eu transformei em reticência Ponto É ponto Pra esse vacilão É sem desconto Esse é o ponto de exclamação Por isso Te faço uma pergunta Isso daqui era a batalha Pô Transformei isso em música Não é acústica Mas vocês tão me escutando Vocês tão me sentindo O que eu estou falando Você tá sentindo no coração Entendeu? Cê sente no coração Porque eu tô parando o seu Tipo uma parada cardíaca Eu quero mais uma vítima De forma maníaca Porque eu só penso em matar E matar E matar Você é uma vítima Essa é minha hora de caçar Demorou 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 Ele pensava em matar Em matar Em matar Eu fui o motivo de você Tem que parar de pensar Isso é uma batalha Não deu pra entender Vou te explicar que isso aqui Cê se mata ou morrer Porque cê nem me atacou Só ficou o round inteiro Falando Você está sentindo meu parceiro Cê sente a minha palavra Cê sente o meu final Você é minha MC Cê é pastor da Universal Aí o pastor Às vezes faço barbista E é hoje que cê pede Para o antagonista Dizem que para o meu coração Eu vou assim Se meu coração parar Minha alma vai rimar por mim Caralho Não é só o coração que faz isso É minha alma que eu voto Em todo o meu improviso Proventa Desculpa Mas hoje eu sou raiz E eu vou ser o motivo De você não estar mais feliz Entendeu? Parceiro Cê é fraco É hoje que Eu te bato o momentinho Aí eu me destaco Pelo visto Meu mano Ele está respeitando É só isso Com seu rindo Que ele não está debochando Debochou de todo mundo No negócio Eu fui sem medo Ou igual Eu venho por você Você tem respeito Mas toda batalha Eu te vejo debochando Quando você vai parar de agir Igual criança De dez anos Mano Cê não tem planos Ganho Eu nunca me apanho De fato meu mano Nem compara o nosso tamanho E eu não falo por caminhada Ou por rir e proceder Eu falo pela vontade E apoio meu mano Que ela é maior que você É por isso Sou venta Que você não aguenta comigo E é hoje Que eu te bato E você vai correr perigo Na BDA7 Tive que ver Sem me ganhar Hoje Infelizmente Se não tem curir pra te carregar O que é que ele te atacou? Você vai deixar! E aí, o que é que ele te atacou? Você vai deixar! Eu vou, 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 vou! Eu vou, 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 vou! Vou, 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 isso aqui é só um round Esse MC é o Piru Mano e eu vou fazendo strike Não tem guri mais que covarde Pelo visto empatamos, você não tem big mais Esse cara falou que eu não vou pensar Ultimato, o 90 é o macaco, eu não penso, eu sou atago E eu rimo até o fim Menino vai morrer e vai morrer assim Eu sou pastor da Universal e tá tranquilinho Sai! Espírito de MC ruim! Vai comigo! Fica deslizinho de fazer um fudido! Tá fazendo deboche? Não aguenta? Depois eu te dou uma videoaula de como ser 90 Então rapaziada, oito minutos aqui reagindo a várias batalhas Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MC se todo dia vai ter video novo aqui no canal ArrimaSoloHD, tamo junto É nóis! Falou!